Olá, bem-vindos a mais um OAB Nacional Entrevistas. Hoje vamos falar de um tema muito caro aos advogados, que são os honorários. Para a nossa conversa temos o vice-presidente do Conselho Federal da OAB, doutor Cláudio Lamacchia, e também o doutor Leonardo Ascioli, presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia. O doutor Cláudio, inclusive, também foi coordenador da campanha Honorários Dignos, Uma Questão de Justiça. Bem-vindos. Obrigado. Para começar a nossa conversa, doutores, queria falar o seguinte, muitas vezes quando se pensa em advocacia em advogado, se pensa numa profissão com pessoas ricas, com honorários milionários, como é que funciona na prática? Qual é a realidade mesmo da profissão? A realidade da advocacia hoje, ela é uma realidade, notadamente para quem está iniciando a profissão, é uma realidade muito penosa. É uma realidade de muito trabalho, de muito estudo, de muita dedicação. Muitas vezes as pessoas têm essa visão e pensam, imaginam que a advocacia seja uma profissão de pessoas que já estejam num patamar superior em termos econômicos, em termos profissionais. Isso até acontece, nós temos inúmeros colegas, advogados extremamente bem colocados, mas colegas que ao longo dos anos tiveram muito trabalho e, acima de tudo, muita dedicação em termos de estudo. A advocacia é uma profissão apaixonante, é uma profissão que realiza qualquer profissional, mas ela é uma profissão que também exige muito de todos os profissionais. Porque de um jeito ou de outro nós temos também muitos profissionais no mercado. Para se destacar é preciso bastante competência no cenário como esse. O ponto é justamente esse, o grande número de profissionais hoje que ingressam no mercado de trabalho e, como consequência disso, nós temos a consequente proletarização da profissão. Na verdade, o grande número de profissionais também, disso decorre a competição exagerada. Em função disso, o início da atividade de advocatícia, o início para o jovem advogado, para aquele advogado no início de carreira, se torna ainda mais difícil. Nesse sentido, o papel da OAB é muito importante, tanto no sentido da fiscalização da atividade profissional, evitar que aquele profissional no início de carreira ceda a tentação de aviltar a sua profissão, de aceitar honorários que não sejam dignos à profissão, mas também dar condições de que aquele profissional no início de carreira tenha um início da sua profissão, o início da sua atividade profissional, mais tranquila, com mais condições de trabalho. Nesse sentido, a comissão de honorários trabalha, sob a presidência do doutor Lamar, que é uma comissão que eu também tenho muito orgulho de fazer parte, trabalha com essa dupla finalidade, a finalidade educativa, de que o advogado de início de carreira, aquele advogado também com muito tempo já de profissão, não pode aviltar a sua profissão, mas também com um olhar muito atento àquele colega que tem que ter a necessária condição de trabalho, que tem que sobreviver, e tem que existir, né, presidente, essa sensibilidade de nós, enquanto dirigentes da ordem. Se fala em aviltamento de honorários, existe uma tabela nacional, doutor Lamarckia? Não, na verdade, o sistema da ordem, ele trabalha com as tabelas feitas e produzidas pelas seccionais. Cada seccional, cada UAB em cada um dos estados da federação tem a sua tabela de honorários justamente para priorizar e valorizar a realidade regional de cada estado da federação. Então, cada seccional, cada UAB tem a sua tabela respectiva. É importante também que seja dito e afirmado aos jovens advogados que a profissão, como nós dissemos no início, é uma profissão que requer muita dedicação, muito estudo, muito trabalho, mas é a profissão que tenho certeza que todo jovem advogado que se dedicar à advocacia, ele galgará, sim, seguramente, certamente, sem dúvida nenhuma, uma posição de destaque, porque a advocacia é uma profissão que ela tem inúmeras oportunidades, ela oferece muitas oportunidades aos advogados, né? Além do próprio significado que tem o advogado, como indispensável administração da justiça, uma profissão que exerce um verdadeiro munos público, né? Então, por isso, é importante também passarmos essa visão e essa imagem a todo jovem advogado que está iniciando a carreira. O que o senhor estava falando de uma profissão empolgante, temos esse aspecto também, né? Se defender vida, se defender a própria liberdade das pessoas, acaba trazendo a profissão para um outro nível. Sem dúvida nenhuma, né? A advocacia é a profissão da liberdade, né? A advocacia lida, trabalha, defende diretamente a liberdade, a honra, o patrimônio, a dignidade das pessoas, muitas vezes a própria vida do cidadão, né? Por isso o advogado, por isso nós lutamos, a Ordem dos Advogados do Brasil luta tanto pela manutenção, pela defesa do exame de ordem, né? Porque um profissional advogado, ele tem que ser colocado no mercado absolutamente bem preparado, porque ele vai lidar com estes bens da vida que são fundamentais. Claro, tal como um médico, se um paciente precisa ser operado, vai passar por algum procedimento de risco, eu acredito que toda família, toda pessoa vai querer o melhor profissional. Na advocacia temos uma situação até semelhante. Quando vai tratar da sua própria liberdade, é bom que tenhamos alguém com capacidade para isso. Sem dúvida, imagina a contratação de um profissional que não esteja preparado, que não seja um profissional qualificado, lidando com o patrimônio de alguém, lidando com a liberdade de alguém, né? Seguramente, ninguém gostaria de ter como profissional a defender os seus direitos e esse profissional não estando apto, não estando devidamente preparado. Por isso, nós defendemos tanto a qualificação do ensino jurídico no Brasil. E se me permite, presidente, para que um advogado tenha as condições de prestar esse bom serviço, ele precisa ser bem remunerado, né? E é por isso que a OAB tem que lutar e defender a importância dos honorários dignos, né? É porque muitas vezes a gente tem aquela impressão, às vezes até muito da cultura cinematográfica, ver o advogado fazendo a sustentação oral num tribunal americano, mas a profissão exige muito trabalho, pesquisa, horas em produção que a gente não vê. É, até porque numa realidade nacional, diferente da realidade americana, né? Como foi citado aí há pouco, nós temos uma série de restrições que o Código de Ética nos impõe, né? Então, a realidade do advogado que se põe ao trabalho, que vai fazer a sustentação oral no seu dia a dia, né? Que tem no seu trabalho o seu ganha-pão diário, ela tem que ser protegida, né? E é por isso que a nossa realidade é tão diferente, por exemplo, da realidade nos Estados Unidos, onde a legislação não impõe tantas limitações. Entendi. Nós estávamos falando da tabela de honorários e eu vou querer voltar um pouquinho mais com esse tema, logo depois de um pequeno intervalo, já voltamos com mais OAB Nacional Entrevistas. Bem-vindos de volta ao nosso segundo bloco do OAB Nacional Entrevistas. Estamos aqui hoje com o vice-presidente do Conselho Federal do OAB, doutor Claudio Lamacchia, e também com o doutor Leonardo Ascioli, que é presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia. Doutor, estávamos falando da tabela de honorários. Eu queria saber o seguinte, qual a importância de uma tabela como essa, que cada estado tenha um patamar para essa cobrança? Bom, fundamental, né? A tabela, ela dá parâmetros para a focacia, nós temos dito que nesse trabalho, nessa campanha que nós desenvolvemos, a campanha Honorários Dignos, uma questão de justiça, patrocinada pelo Conselho Federal e pelas 27 seccionais da OAB em todo o Brasil, nós tivemos como norte, exatamente, buscarmos uma defesa permanente da tabela e da observância da tabela. Ou seja, nós temos duas formas de contratação de honorários, honorários contratuais e honorários sucumbenciais. Na linha da tabela, nós temos a condição de defendermos exatamente a valorização na contratação dos honorários. Para ficar mais fácil aqui para os nossos espectadores, eu queria que o senhor explicasse a diferença dos honorários contratuais para os sucumbenciais. Os contratuais são os honorários contratados pelo advogado com o seu cliente. E aí ele tem que observar a tabela, nós temos a tabela dar um mínimo, um padrão mínimo de honorários e o advogado tem um referencial na contratação. E o que nós temos procurado defender no contexto dos honorários contratuais é justamente isso, demonstrarmos a focacia da importância da cobrança dos honorários observando a tabela. Nos honorários sucumbenciais, nós temos uma fixação judicial. E aí sim, aí é uma outra luta, um outro viés que se abriu no âmbito da UAB e que nós agora, neste ano, já estamos comemorando uma vitória extraordinária que vem ela dentro do contexto, do bojo do novo Código de Processo Civil. E que acaba com algumas mazelas históricas da focacia, notadamente no que diz respeito ao aviltamento da verba honorária. Eu tenho até uma pergunta, tem alguns jornalistas que nos enviam alguns questionamentos para os senhores. Eu tenho uma aqui do blog do Matheus Leitão, é um jornalista que tem o blog no G1. E ele pergunta o seguinte, o que o novo CPC traz de mudanças em relação aos honorários? Especificamente, o que o novo Código nos trouxe? Ah, certamente, Severino, nós poderíamos dizer que o novo CPC, o novo Código de Processo Civil, ele tem, no que diz respeito a honorários e alguns temas muito importantes para a focacia, o DNA da Ordem dos Advogados do Brasil, o DNA da UAB. Nós pudemos falar do novo CPC hoje, que ele traz um avanço extraordinário no que diz respeito ao fim da compensação da verba honorária. Algo que, na minha avaliação, era um dos maiores cânceres que a focacia teve ao longo desses últimos anos. Como isso acontecia, doutor? A compensação da verba honorária era, colocando e traduzindo para o leigo, onde determinadas duas partes litigando em juízo, cada parte tinha um ganho parcial na ação. Então, por via de consequência, o magistrado, ao fixar, ao determinar a compensação da verba honorária, com base no artigo 21 do atual Código de Processo Civil, muitas vezes o advogado se via no final do processo sem receber a verba honorária. Isto a partir deste novo diploma processual, do novo Código de Processo Civil, que nós estamos efetivamente a comemorar, nós temos a vedação expressa da compensação da verba honorária. A partir de agora, a partir da promulgação e a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, que se dará em março de 2016, é vedada a possibilidade de um magistrado determinar a compensação. Isso valoriza o advogado. Acaba sendo um avanço bastante significativo. Significativo. Por isso digo, uma vitória expressiva da adfocacia, da UAB, dos dirigentes de ordem, que trabalharam tanto por essa conquista, pela vedação, pela proibição da compensação. Nós já tínhamos no Estatuto da Adfocacia, na Lei nº 8.906, expresso, né, isso já estava claro que os honorários pertencem ao advogado, e por via de consequência, não poderiam ser compensados. Mas, a partir ainda da vigência do atual Código de Processo Civil, nós tínhamos um dispositivo no atual Código que ainda autorizava a compensação. Então, por via de consequência, né, Leonardo, foi uma vitória muito expressiva. E no que diz respeito também a honorários, nós temos uma outra vitória que vem também no contexto do novo Código de Processo Civil, que é o fim do parágrafo 4º do artigo 20. Aquele que muitas vezes, né, o doutor Leonardo Scioli, como presidente da nossa Comissão de Defesa das Prerrogativas, sabe bem do que estou falando. Muitas vezes os magistrados se utilizavam deste parágrafo 4º do artigo 20, ou seja, deste dispositivo do diploma processual, para sistematicamente aviltar a verbo honorária, porque este parágrafo possibilitava ao magistrado fixar honorários de forma não objetiva. A partir de agora, também, com o novo Código de Processo Civil, a partir desse trabalho da UAB, nós temos hoje a vedação de qualquer possibilidade de fixação da verbo honorária de maneira subjetiva, ou seja, nós temos a fixação da verbo honorária a partir de agora de maneira objetiva. Mínimo de 10% para todas as causas, excetuando aquelas causas onde a fazenda pública seja parte, e o máximo de 20%, e ainda com a possibilidade dos honorários recursosais. Agora, com essa questão subjetiva, havia muita discrepância, havia muitas reclamações para os advogados? É, na verdade, com o fim do parágrafo 4º do artigo 20, é possível que se arbitre hoje honorários com base no valor da causa. Antes, quando não havia condenação, ficava a bel prazer do magistrado, muito embora tendo que observar aqueles critérios objetivos que existiam no Código, mas não existia segurança para que o advogado, que, por exemplo, ingressa numa demanda e aquela demanda não tem conteúdo econômico imediato, ele recebesse honorários compatíveis com o seu trabalho. Então, essa é uma grande evolução que não se limita só a isso. O presidente falou... É porque eu já vi alguns casos que os advogados falavam que, às vezes, essa fixação de honorário sequer cobria os custos, o serviço. É, na verdade, esse é um grande avanço aliado a alguns outros, como, por exemplo, a questão do caráter alimentar, né, presidente, que essa foi uma mudança substancial e muito importante, e dessa mudança decorre também reflexos quanto à questão do privilégio do crédito, dos honorários em função dos demais créditos a serem cobrados. Também a questão da sucumbência recursal, em cada instância, em cada fase processual, pode-se cobrar, pode-se haver condenação de honorários sucumbenciais, acrescendo-se àquele primeiro arbitramento que era feito nos honorários na fase de conhecimento do processo. Porque a fase recursal acabava tendo, então, um prejuízo quando não era dessa forma. Na verdade, ficava sempre adstrito àquele máximo possível de cobrança prevista já na redação do Código Antigo, que era de 20%. Quando não havia essa condenação em valores superiores a 5%, 10%, 15%, ele ficava sempre adstrito a esses valores. E hoje, pode-se ser arbitrado pelo magistrado honorários em até 20%. Não pode-se ultrapassar esse limite, mas a cada fase. A cada fase. Então, exemplificando, uma condenação em primeira instância de 10% pode ser acrescido em até mais de 10% na fase de recurso. Na fase de recurso. Isso que não, o que acabava não acontecendo antes. É, não acontecendo, né? Esse arbitramento ficava limitado àquele primeiro arbitramento no processo de conhecimento. Porque aí, havendo vários recursos, a situação ainda se agravava nesse modelo antigo. Pois é. E ainda havia uma pouca compreensão de que aqueles honorários contratuais, os honorários sucumbenciais, não se confundiam com os honorários contratuais. Isso é preciso que se esclareça também, né? Boa parte da população, dos clientes, não entendem essa sistemática. E ela vem muito bem esclarecida na nova redação do Código de Processo Civil. Tá ótimo. Deixa eu chamar novamente mais um intervalo. Já voltamos daqui a pouco com o nosso terceiro e último bloco do OAB Nacional Entrevistas. Até já. Bem-vindos de volta ao nosso terceiro e último bloco do programa OAB Nacional Entrevistas. Hoje aqui com o vice-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o doutor Cláudio Lamacchia, e com o doutor Leonardo Ascioli, que é presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia. Doutor, estávamos falando sobre o novo CPC e alguns avanços que ele trouxe do ponto de vista de honorários. Agora, por mais que não seja exatamente se falar de honorários, tem uma ligação muito próxima. Por exemplo, a questão de férias. Como é que ficou definido isso no novo Código? É outra vitória, outra conquista que a advocacia tem. Por isso eu falo do DNA da UAB. É uma luta antiga da advocacia isso, né? O CPC é muito antiga, muito antiga. A questão das férias para nós, para a advocacia, é fundamental. Então, a partir de agora, no novo CPC, nós temos o recesso do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, o que possibilitará aos advogados um período de 30 dias de descanso. A par disso, também temos, a partir deste trabalho feito pela UAB no âmbito do novo Código de Processo Civil, nós temos a contagem de prazos em dias úteis. O que significa isso? Significa que o advogado pode preservar o seu final de semana, a partir de agora, né? A partir da vigência do novo Código de Processo Civil, nós teremos os prazos contados em dias úteis. Muitas vezes, uma contagem de prazo, uma intimação que se dá numa quarta-feira, o advogado perdia, acabava perdendo o seu sábado e o seu domingo, dependendo do grau de complexidade de um determinado processo. O advogado teria que passar um final de semana, muitas vezes, debruçado sobre aquele processo. Agora não, agora com a contagem de prazos em dias úteis, isso se dá de uma forma bastante marcante, como também uma conquista para a advocacia, porque nós estamos valorizando o descanso, valorizando o período de convívio familiar. Isso é muito importante para todos nós. Para qualquer profissional, né? Sem dúvida nenhuma. Sempre temos dito muito isso, inclusive é lema da gestão capitaneada pelo presidente Marcos Vinícius, advogado valorizado, cidadão respeitado. Por que isso? E por isso, trabalho tão dedicado da nossa Comissão de Defesa das Prerrogativas ao longo desse tempo todo. Mas é importante que o cidadão compreenda que na medida que nós estamos fortalecendo a atividade do advogado, na medida que nós buscamos cada vez mais o respeito às prerrogativas da advocacia, nós estamos fortalecendo este profissional que é a voz do cidadão. Ou seja, a voz do cidadão em juízo, ela é do advogado. E por via de consequência, o advogado tem que ter, sim, as suas condições de representar bem o cidadão em juízo. Muitas vezes se confunde prerrogativas e imagina-se que isso sejam privilégios. Não, prerrogativa não é privilégio. As pessoas têm que saber. Prerrogativas são facilitações ou termos facilitadores para o advogado exercer a sua atividade profissional em juízo. Ou seja, a prerrogativa, ela pertence ao advogado na atividade profissional. Mas ela é e está em respeito ao próprio cidadão, porque ela é utilizada para o cidadão. Até porque muitas vezes, num momento de fragilidade, que eu preciso de toda defesa que eu puder em determinado processo, não é possível que exista algum tipo de vedação, algum tipo de apequenamento dessa defesa. Por isso que é necessário que se preserve a liberdade profissional do advogado. Nesse sentido é que a OAB tem atuado. A defesa das prerrogativas é a defesa da liberdade profissional do advogado, que atua sempre em defesa também dos mais caros interesses do cidadão. O direito à liberdade, o direito ao patrimônio, o direito à vida. Então, a defesa das prerrogativas foi eleita como prioridade dessa gestão. O primeiro ato da nova gestão do Conselho Federal, o primeiro ato, já na posse do presidente Marcos Vinícius, foi eleger o lema da gestão, advogado valorizado e cidadão respeitado. Criando também o Sistema Nacional de Prerrogativas, com a Procuradoria Nacional de Prerrogativas, um organismo antes inexistente na estrutura do Conselho Federal. E que foi de grande ajuda, né, presidente Lamarca, porque deu efetividade às ações da comissão, da diretoria, no sentido de proteger as prerrogativas. Hoje, esse órgão executivo age com muita independência, em números recentes. Nós temos mais de 16 mil intervenções da Procuradoria Nacional, não só na questão de horários, Só com esse número já se vê a necessidade de uma procuradoria. Assistência, né, no tocante aos honorários advocatícios, intervenções efetivas no aumento daqueles honorários arbitrados judicialmente, né. A OAB, o Conselho Federal, tem ingressado como assistente nos processos onde se avilta honorários advocatícios. E essa é uma obra criada em função da engenharia do Sistema Nacional, que foi criado por essa atual gestão. A integração da Comissão Nacional com as comissões estaduais, com as procuradorias estaduais e com a Procuradoria Nacional, que tem funcionado muito bem, que tem sido reconhecida muito pela classe, né. É importante que se diga. Inclusive, essas alterações legislativas que o nosso Lamarca aqui colocou, é preciso que se reconheça e dê o crédito a essa diretoria. E a nossa Comissão de Acompanhamento Legislativo e a Comissão de Legislação, que tem trabalhado incansavelmente no Congresso Nacional, em prol da aprovação das medidas legislativas em favor da advocacia. O CPC é um grande exemplo, mas tantas outras medidas, como a lei que criminaliza, o projeto de lei que criminaliza violações prerrogativas, né. Nós estamos em processo avançado já de tramitação. O próprio ingresso dos advogados no inquérito policial, quer dizer, a possibilidade... Dão mais garantias para o cidadão. Importante se diga a possibilidade do advogado sustentar suas razões no inquérito policial. Se aprovada, essa medida será um grande avanço. O super simples e tantas outras medidas que vêm em prol da valorização da profissão, né. Isso é muito importante que se diga, né. Importante, né, Leonardo, nós lembrarmos também que no que diz respeito à valorização e principalmente a essa luta na fixação digna de honorários, o Conselho Federal, Leonardo, falava agora há pouco sobre o primeiro ato da gestão que foi a criação da Procuradoria Nacional, né, e desse sistema de defesa de prerrogativas. O segundo ato da gestão foi a criação de uma ouvidoria nacional de defesa de honorários, que criamos aqui. Portanto, e é por essa razão, Severino, que nós temos comemorado muito. E agora nós estamos, há pouco tempo, há poucos dias, comemorávamos aqui o dia do advogado e temos tido a oportunidade exatamente de saudar tantas e tantas conquistas que nós tivemos a oportunidade de, ao longo destes últimos dois anos e meio, três anos, entregarmos a defocacia, né. A ordem vem, obviamente, num crescente pela sua história, né. A história da UAB se confunde com a própria história do Brasil. Mas ao longo destes últimos anos, nós temos que comemorar, sim, algumas conquistas que buscamos elas ao longo de muitos anos, né. Um trabalho determinado de todos os dirigentes de ordem, os de ontem, os de hoje. Mas, enfim, falar sobre o super simples para a defocacia, como aqui foi dito pelo Leonardo, uma conquista que nós comemoramos em 2014, estas conquistas de agora, no novo Código de Processo Civil, que são fundamentais para a valorização do advogado, né. O advogado, hoje, ele está fortalecido na sua atividade profissional. Isto é a ordem dos advogados do Brasil, trabalhando diretamente no fortalecimento da atividade profissional do advogado no seu dia a dia. Doutores, nós temos um quadro aqui que falamos com algumas pessoas da população que têm dúvidas e mandam para cá. Deixa eu chamar uma pergunta no quadro O Que Você Quer Saber? Caso eu ganhe uma ação, eu posso vincular esse dinheiro para pagar o meu advogado? Essa é uma pergunta que muita gente se faz, muitas vezes se pega ali, precisando de um advogado, e fica nessa situação. Como é que funciona isso, doutores? Na verdade, a regra que o nosso Código de Ética hoje prevê é a cobrança de honorários no início do processo. A cobrança cotalítica, ou seja, aquela que diz respeito a uma parcela do êxito, é uma forma excepcional de cobrança. Mas, diante da realidade, do dia a dia da população, é muito utilizada porque, na grande parte das vezes, o cidadão não tem direito de adiantar esses honorários. Então, a cobrança, usando-se como base o valor do êxito, o que a pessoa recebe em função da demanda, é perfeitamente possível e é previsto na nossa legislação. Apenas deve-se observar que essa cobrança deve ser moderada. Não pode ser inferior, não deve ser inferior ao mínimo estabelecido nas tabelas de honorários, mas também não pode ser imoderada. Quer dizer, o advogado não pode receber mais do que o seu cliente no curso de uma ação judicial. Doutor Lamacchia, num caso como esse, pode-se falar em aviltamento de honorários? Bom, nesse caso, é exatamente aquilo que nós temos dito, que o advogado tem que ser o primeiro a dar o exemplo. E por isso nós dizemos tanto que é necessário, que é importante, que o advogado observe exatamente a tabela de honorários na sua cobrança, na sua contratação. Então, isso está dentro desta campanha. Esta campanha tem esse espectro, como dissemos no início, ou seja, ela busca a valorização dos honorários no que diz respeito aos honorários contratuais, mas também teve essa atuação no que diz respeito aos honorários sucumbenciais. Está ótimo. Quero agradecer a presença dos senhores. Vamos encerrar mais um OAB Nacional Entrevistas. Semana que vem voltamos com outros dois entrevistados. Lembre-se, sempre que tiver uma dúvida, procure um advogado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho